Música Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, trago para vocês mais um programa para reflexão e estudo Então, hoje é um programa onde eu vou falar de um assunto que eu não costumo abrir muito aqui não Esse programa, na verdade, são dois testes O primeiro teste é desse microfone que eu ganhei Laudicena, muito obrigado pelo presente Olha, está me ajudando muito E o segundo teste é saber como vocês receberiam esse conteúdo, tá bom? Então, deixem o feedback aí do áudio, se está ok para vocês E deem o feedback aí nos comentários também Se vocês gostaram desse, como eu posso dizer, desse conteúdo dessa forma que eu estou passando Vamos lá Eu, toda vez que eu vou fazer um atendimento Muitas das vezes eu vou meditar E perguntar junto à minha família espiritual Qual seria a melhor forma de auxiliar a vida daquela pessoa Seria com uma mesa radiônica Com um trabalho de umbanda Então, geralmente é assim Para eu ser intuído qual a melhor forma de ajudar alguém que vem a mim Mas, numa meditação Me veio uma coisa interessante Eu vou resolver compartilhar aqui com vocês Não é o tipo de coisa que você vai jogar numa conversa de família Se você jogasse numa conversa de família As pessoas vão simplesmente, talvez, até rir Mas é algo interessante para pensar Vocês lembram daquela profecia do ano de 2012, do calendário maia? Que o mundo acabaria em 2012? Bom, não sei por que cargas d'água veio isso à cabeça Então, eu comecei a me concentrar e tentar entender o porquê que veio essa informação Então, veio a seguinte elucidação Em 2012, era para o mundo ter acabado O mundo ter sido resetado, digamos assim E realmente poderia ter acontecido Eu, o quê? Qual é a base disso? Para mim, isso eu já estava pensando Nossa, eu estou ficando doido Mas não é o caso Vamos escutar E foi feito o calendário maia Sabe-se lá quantos mil anos atrás Numa linha temporal Numa linha de existência temporal A espiritualidade que passou, que orientou o povo maia Deu uma das possibilidades de caminhar de evolução da humanidade Levando isso em consideração Aconteceria um, digamos assim O que nós entenderíamos como um apocalipse moderno O que eu quero dizer com isso? Eu vou chegar lá Então, durante todo o processo Do pico de existência Da civilização maia Até os dias de hoje A humanidade tomou caminhos E muitos desses caminhos Foram diferentes daquela previsão Ou seja, a previsão Do que ia acontecer estava correta Mas o resultado dessa previsão, não Então, em 2012 Aconteceu uma coisa que seria A tempestade solar Chamada de CME Eu fui pesquisar a respeito disso E não é que aconteceu mesmo A tempestade solar CME Foi a tempestade solar mais forte Já registrada E se a energia dela tivesse atingido a Terra Não teria acabado com a vida Mas acabaria com todo e qualquer equipamento eletrônico Toda e qualquer comunicação moderna Que existe celulares, rádios E equipamentos eletrônicos Nós teríamos um reset Até reconstruir isso tudo de novo Se fosse de 2012 até o ano de 2019 A gente ainda estaria reconstruindo Parte da tudo aquilo que foi simplesmente desligado Não funcionaria mais Então, eu cheguei a essa conclusão E depois, nossa Por quê? Por quê? Porque veio a seguinte elucidação Às vezes, a gente vai seguindo com a vida Querendo saber, vivenciar tudo De maneira muito rápida E o conhecimento e entendimento Vem no momento certo Principalmente das coisas que você não tem controle Então Pelo que minha consciência limitada pôde entender Fazer essa conversa aqui pra vocês É dar a ideia que Muitas das vezes, pessoas começam na Umbanda Já querendo saber tudo Todos os seus orixás Todos os seus exus, caboclos, preto velhos E não quer ter uma vivência Não quer assumir a responsabilidade De estar vivendo dentro de um terreiro Pra ir descobrindo E recebendo o presente de sua família espiritual No tempo certo Então O conhecimento, ele vem O conhecimento, ele vem Mediante ao esforço que você emprega Você pode receber respostas Que vão suprir o seu ego Rápidas? Sim Mas talvez não sejam as respostas mais adequadas Pra vocês É só um pensamento Meus irmãos Pesquisem a respeito disso Se criou o interesse em vocês Tá bom? Nossa Será que o que o João tá falando é verdade? Dá uma pesquisada Dá uma olhada Tá bom? E isso ajuda a desenvolver E também Incentiva Vocês a Não acreditarem em tudo aquilo que vocês ouvem Sem Nossa Vou pedir uma segunda opinião A respeito de alguma coisa Porque toda vez que vocês aceitam De bom grado Qualquer informação Aquela informação se torna uma verdade Pra sua vida Ela sendo verdade ou não É o princípio da fake news Que atua muito hoje em dia Então Viu alguma coisa? Vamos pesquisar pra saber Se isso é fato ou não Isso foi uma Durante um processo de meditação Eu fui pesquisar O porquê Que eu Que eu tive isso E fui ver se era verdade ou não Então eu tô trazendo essa informação pra vocês Com esse fundo De uma coisa que poderia ter acontecido E trazer pelo menos um incentivo Pra vocês estarem buscando Sempre mais Conhecer Porque o conhecimento Ele acaba com medo E tudo aquilo que nós tememos Acaba nos controlando Então meus irmãos Espero que tenha sido útil É uma Informação das minhas meditações Coisa que eu não costumo trazer Mas dependendo de como Vocês recebam esse conteúdo Eu posso estar vindo a trazer mais Então Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Muita paz Muita paz Legenda Adriana Zanotto